Música O vereador Eugênio Juracek desde o início do seu mandato abraçou a causa dos avicultores, o que para muitos parecia algo impossível. E agora já está marcado aí, não é mesmo, vereador, o primeiro encontro dos avicultores. É, com certeza a gente vai fazer o primeiro encontro, né, valorizando a Tyson, que é uma empresa que veio buscar os avicultores de volta. E a gente vai fazer o primeiro encontro, que vai ser na Sociedade Tiradoria, dia 27 desse mês. E o que fez o senhor acreditar nesse trabalho? É, foi um trabalho, eu fui procurado para os avicultores, foi um trabalho muito árduo, né, a gente foi em diversos órgãos, né, e deu resultado. Hoje a gente está aí, né, com 1 milhão e 600 mil de frangos alojados, e assim a gente está muito feliz por ver, né, as pessoas de novo fazendo o que sabem, então, criando os frangos, né. Eu gostaria que o senhor deixasse então o seu convite para que toda a comunidade participasse do encontro. É, na realidade a gente vai convidar os avicultores, né, então vai ser, né, a gente vai trazer o pessoal da Taiso, né, para conhecer os avicultores, vão conhecer hoje os diretores da Taiso, que não conhecem, e eles vão apresentar a empresa deles, né, que hoje os nossos avicultores não conhecem a realidade da Taiso. E o primeiro encontro, então, dos avicultores do norte catarinense ocorre no dia 27 de julho na Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da Luz, no bairro Rio da Luz, a partir das 10 horas e 30 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho